Frente e valde pelado lá no clube do vaqueiro Eu ainda era menino, mas ia no estabuleiro Pra não fugir do roteiro Começo dizendo assim Já vi muitas vaquejadas, já bebi em botiquim E agora mando um abraço, gerando de currani Oh, gado, oh, oi Ei, juntar seu nido é bom Onde carvalava um passeio No bom dia Já já isso que é puro e verdadeiro Eu vim beber uma cana e canta bestes vaqueiro Pois Batista e Amboeiro Quase tá em nosso meio Nas histórias do passado Eu que vim dar um passeio E aonde te recultura E te recaixa seu no meio Lá, ei Hoje eu vim dar um passeio Nas ruas de São José Tomar um gole de cana Bem antes Bem antes aqui do café E me despeço desse povo Vaqueiro, gado e mulher Eu quero seguir com fé Mesmo tô com um pai mais manco Eu quero dizer a todos Que esse festival é franco E vai sair o cortejo Que é da rua do arranco Eu vou E Ei, oh, já que eu não me canso De cantar e de ouvir Pará em Lorim do Banco Cantar pra mim E me divertir E eu a querama todinha Hoje poder assistir E E E Hoje eu vim me divertir Digo no momento exato Pode botar o jibão Pode atacar o sapato Que a festa começa na rua Mas vida dentro do mato Eu vou Cheguei no horário exato Que a gente combinou A festa fica bonita O escravaleiro da show E pedindo fé E pedindo fé a Jesus Que é ele o meu protetor Ei 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 A cultura dava dor O Vaqueiro eu digo a tu Aqui tem festa animada Tem cerveja e tem pitu E a cultura que toma conta Do povo do Pai Jéu Ei Eu vim pra beber pitu E canta a peste escravaleiro Andar no meio do sol quente Da carne e sentir o cheiro E depois chorar com saudade E de batistinha boeiro Oi Vai demorar Deixa eu ver Porque o outro microfone Queimou Mais vamos ver Quem é da microfone Eee Oi 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 Mudei meu gado da solta Que o pasto estava acabando Na subida da ladeira Na sombra da quixabeira Vim um arqueiro chorando Perguntei que é isso o brando É o touro preto baiano Que está no chão se ultimando O gado se reuniu E a bezerra mamberrando Vi a coisa diferente Desconfiei da serpente Minha joelha exame Quando a reza terminou O touro se levantou Saiu me acompanhando Nesse episódio passado Que hoje estou decantando Foi o velho nem machado Que há vinte anos passando Tava o rebanho separando Tava com ele esse dia Que fiz essa poesia Que hoje estou recordando Tava com ele esse dia Que fiz essa poesia Que hoje estou recordando Foi o pilão